Rio de Janeiro, terra do sol, do mar e de muito samba no pé. Há poucos dias do carnaval, quem desembarcou no Santos Dumont teve uma surpresinha. Era uma das escolas de samba carioca mais tradicionais, que se apresentava a todo vapor para receber quem vinha de longe, a beija-flor. Juliana veio de Foz do Iguaçu e quando viu a batucada não resistiu. Eu achei ótimo, eu acho que é um cartão de visitas para o Rio, que está próximo do carnaval. E a gente precisa disso, de alegria, de viver o que é bom, porque essa cidade tem muito a oferecer. E o que aconteceu? Você não resistiu, foi lá para o meio, dançou? Adoro, samba, né? Está no sangue, a gente tem que aproveitar. A festa aqui no Santos Dumont está completa. Tem fascista, casal mestre Sala e porta-bandeira. A apresentação é uma surpresa, que a Infraero e as escolas de samba prepararam para dar aos turistas um gostinho do carnaval carioca. A carioca Luisa mora na Itália há mais de 40 anos e não esconde a saudade que sente do samba. Tenho muita saudade do samba. Eu carrego o samba dentro de mim. No dia 10 é a vez da Portela animar os passageiros que vão passar pelo Santos Dumont. Mais uma oportunidade para quem gosta de samba poder ouvir a música e quem sabe arriscar uns passinhos até o carnaval chegar. Tchau! Tchau! Tchau!